Fica deslizando aquela merda no shopping Eu tenho ódio daquilo lá A gente teve uma infância melhor Por quê? Porque a gente brincou de bolinha de gudo Brincou de vétis, pião Carrinho de rolemã Brincou de soltar pipa Brincou de mãe na mula Ou pula carinha, se depende de quem brincou Troca-troca, fiz muito A minha vez da bunda faz o quê? Jogar a vareia na bunda pra ralar o pinto Ele mutava Não, não vê que cravo na bunda Hoje em dia não Molecado é esse negócio aí É correr, é brincar, é Playstation É Xbox One Isso quando inventa logo tá o cu quando é menino Porque a viadagem tá foda Ah, vai falar homofóbico Vai falar de viado, não Pode dar o cu Fazer o que você quiser Mas não vem encher a porra do saco e falar que é homofobia Falar de todos os outros Né? Hoje em dia você pega uns meninos dos 15, 16 anos com o braço comprido, magro, seco, andando na rua Viado Viado Essa cobra mal matada Viado Mano, seco, seco, seco Não tem nem bunda, não aguenta nem rolo, nem quer dar Viado Porque o único cartaz lá no Comidas na Augusta lá no dia de carnaval Um viado com o cabelo colorido, vermelho, roxo, azul Fiquei olhando pra cara dele e falou que foi viado Nunca vi o não Foi não ver, eu já vi Mas é que há uns 15 anos atrás eu passei o carnaval no Rio de Janeiro E eu comi um arado, eu tô achando que é meu filho A gente tem uma infância boa Eu, por exemplo, eu cresci com o ensinamento do meu avô, seu antenor Tudo que eu aprendi na vida se deve ao meu avô Perdi a virgindade por conta do meu avô Não que ele tenha me comida igual vocês estão pensando Eu queria falar Quando eu tava na fazenda dele, ele viu a vaca mimosa lá no fundo Ele lá pro povo Falei, Matheus Tá vendo aquela vaca ali? Eu disse, tô, ele falou, vai lá comer ela Eu falei, vou, olha a minha inocência Eu falei, vou Mas pra comer a vaca, não tem que assar ela primeiro? Ele falou, não, mas você vai ficar todo assado Eu fui em direção à vaca, eu entrei no curral, a vaca já tava de quatro Aquele pedação de carne, deixa pra uma coisa Eu já vi uma vaca de quatro É uma vaca do pregui Que eu fiquei olhando pra baixo, eu tirei o pinto pra fora O pinto do menino de 12 anos, que era o que eu tinha, parece um batom Você puxa o couro, sai só uma cabeça E aí AVO USED